Música Ora veja bem até a lua Desbarroçou sua paz da melancolia Tudo caminhou em alegria Embora assando em nossos corações Noite e dia Ora veja Veja que ironia O arrepio invade agora Sua alma vazia Vou misturar a intenção de Tom Zé Com a beleza de Birma Calés Vou puxar o seu pé de noite Sua cama cria Vou misturar o tesão da Raulé A destreza acabou de pé Vou jogar sua saga na pia Tudo camuflou Em alegria Embora assando em nossos corações Noite e dia Ora veja Veja que ironia O arrepio invade agora Sua alma vazia Vou misturar o tesão da Raulé Com a beleza de Birma Calés Vou puxar o seu pé de noite Sua alma vazia Vou misturar o tesão da Raulé A destreza acabou de pé Vou jogar sua saga na pia Pra ver a banda passar Pra ver teu amor viver eu vou Despechar a boca de você Pra ver meu amor viver eu vou Assompar a sua tirania Eu vou despejar a vontade em você Eu vou despejar a sua tirania Pra ver meu amoriving eu vou Obrigado.